O meu irmão se estás passando por uma prova E você diz, eu não aguento mais A minha cruz está muito pesada Ó meu Jesus, venha logo me ajudar Confia somente que o Senhor, Ele te responderá Aonde quer que estejas, contigo Ele está E a tua bênção com certeza Ele vai te dar Dobra os joelhos, meu irmão, nesta hora E peça a Deus com fé no coração Que o Senhor, Ele vai te atender E pra você, Ele vai estender as mãos Confia somente que o Senhor, Ele te responderá Aonde quer que estejas, contigo Ele está E a tua bênção com certeza Ele vai te dar Tua vitória, meu irmão, está chegando Só basta mesmo crer e confiar Porque um anjo do céu, Ele está descendo E as tuas orações para o céu, Ele vai levar Confia somente que o Senhor, Ele te responderá Aonde quer que estejas, contigo Ele está E a tua bênção com certeza Ele vai te dar Bacana pessoal É o pessoal aqui do Gossip Aqui na nossa divulgação, nos Bullstop Show E nas carretas também Rosa de Saron com Genesi e Lourdes Essa dupla bacana, voz bacana, louvores bacana Tamo junto, elas são de São Leopoldo Só que eu não tenho essa cidade Tamo saindo de canoas aqui no Rio Grande do Sul É tudo no Rio Grande do Sul E vamos ali para sentido Caxias do Sul É isso aí, tamo junto Se verá 4 mil visualizações vai ter carreta Aquela carreta na live com 60 minutos Beleza, show de bola com aquele chat Para você ir lá e mandar um alô para a sua cidade Mandando abraço aqui para a nossa amiga Silvana Braga Está lá atrás, a cantora, divulgadora E designer, fazendo aí suas fotos bacanas Com a sua marca dos instrumentos, rosas Com as cantoras da música gospel E os cantores também, sempre com a sua marca E os instrumentos ali Na foto Fotoarte, chama, né Então tamo junto, pessoal Abraço para todos que frequentam a nossa live E os nossos amigos parceiros do Brega José, tamo tudo junto E também abraço Também para Zé Ramalho na rede TV Atlanta.com Lá nos Estados Unidos da América E mandando um abraço lá Sempre para ele Lá que ele está sempre divulgando Os cantores As duplas Toda a turma aí Que passam aqui Na nossa No nosso canal Aqui E sempre Ele entrevista lá Via fone lá Com a turma lá Manda um pra lá Dar uma força aí Para a turma toda aí Zé Ramalho Tamo junto RedeTV Atlanta.com Vamos lá Silvana Braga Solte o som E a dupla Rosa de Saron Genesi e Lourdes Tamo junto Estava lendo a minha Bíblia E viu o que Jesus falou Que naquele tempo antigo Muito milagre operou Até a filha de Jairo Que estava morta Ele ressuscitou E o coxo de nascença Jesus disse Se levanta E o moço levantou Ver também outros milagres Que na Bíblia escrita está Abriu os olhos do cego E fez o mundo falar Abrindo o mar vermelho Para Israel passar E chegando do outro lado Todos se ajoelharam E a Deus foram adorar Lá no novo testamento Você pode conferir Na cidade de Naim Jesus passava por ali Tinha uma mulher chorando Seu filho tinha morrido Jesus devolveu-lhe a vida E a mãe agradecida A Jesus glorificou Meu Deus amado Estou aqui neste momento Para cantar este hino Em teu louvor Agradecer por todas As bênçãos recebidas E homenagear o nosso Querido pastor Pastor querido Sei que a luta é tão grande Mas não desista Continue a caminhar Siga em frente Cuidando das tuas ovelhas Que a recompensa Lá no céu Tu vais ganhar Homem valente Guerreiro valoroso Nas madrugadas Nas madrugadas Sei que é muito Tu chorou Pedindo a Deus Com os joelhos dobrados Intercedendo pela igreja Do Senhor Pastor querido Pastor querido Sei que a luta É tão grande Mas não desista Continue a caminhar Siga em frente Cuidando das tuas ovelhas Que a recompensa Lá no céu Tu vais ganhar Em muitas vezes Sei que és incompreendido Por ensinar a doutrina E seu valor Mas continue Sempre firme Na batalha Porque é essa Vontade do Senhor Pastor querido Sei que a luta É tão grande Mas não desista Continue a caminhar Siga em frente Cuidando das tuas ovelhas Que a recompensa Lá no céu Tu vais ganhar Em nome desse ministério Agradecemos Pelo carinho Cuidado e amor Então receba Essa sincera homenagem Que dedicamos Que dedicamos Que dedicamos A ti Querido Pastor Pastor querido Sei que a luta É tão grande Mas não desista Continue a caminhar Siga em frente Siga em frente Cuidando das tuas ovelhas Que a recompensa Lá no céu Tu vais ganhar Bacana pessoal Legal demais Dupla rosa de Saron O nome aqui é um pouco complicado Genesi e Lourdes Genesi com C No final Genesi e Lourdes Rosa de Saron Um abraço aí Para a Silvana Braga Vamos ficando por aqui Hoje já estamos com 14 minutos O máximo é 15 E na carreta é 60 minutos Na live Um abraço a todos Sucesso a dupla Valeu Gente fina demais